Pois é, e com a história do programa Eita Lucas, do Lucas Guimarães, o marido do Carlinhos Maia, não estrear no SBT, a gente lembra aí de mais alguns programas que não foram ao ar, se tornaram inclusive algumas lendas dentro do próprio SBT. Por exemplo, o programa Livre poderia voltar à grade do SBT. O projeto esfriou já nos primeiros meses desse ano e perdeu totalmente a força. Um show do milhão especial somente com crianças, né? Show do milhão, roda-roda, com crianças de até 12 anos, também não rolou, não foi ao ar e provavelmente nunca irá. Um programa, uma atração que seria apresentada por Alexandre Frota, foi criado em 2011, quando ele era diretor de projetos especiais da emissora, um reality chamado Vivendo com o Inimigo também nunca saiu do papel. A estrutura, inclusive, seria a própria estrutura da Casa dos Artistas. O grande desafio, o programa que foi anunciado para 2010 no SBT, seria um dos projetos capitaneados por Roberto Justos, e era uma mescla ali do Aprendiz com alguns jogos, um game show e tal. O programa pagaria o equivalente a um milhão, mas também o programa não rolou. As gravações ocorreriam na Inglaterra, Chile, África e tal, mas não saiu do papel. Casa dos Artistas deveria ter novas temporadas, ficou só na história, vários problemas jurídicos e tal, e acabou que não rolou mais. Mais novelas, o segundo horário de novelas brasileiras, era defendido também pelo SBT, não rolou. Um programa chamado Um Milhão na Mesa, que teria um patrocínio ali de 32 milhões de reais da Nestlé, teve 13 programas entre setembro e dezembro, era para ter outras temporadas, mas também nunca mais voltou. Enfim, esse negócio de programas que não vão ao ar no SBT não é nenhuma novidade. Então, mais um agora, que é o Eita Lucas, que, eita, acho que pelo jeitão realmente vai virar uma lenda urbana e não vai rolar. E as últimas declarações do Carlinhos Maia, parece que só pioraram a situação.